Nuno Marco destaca um dos mais humanos de televisão. Nuno Marco utilizou as redes sociais, esta sexta-feira, para partilhar com os seguidores um dos momentos mais humanos de televisão dos últimos tempos. Segundo Nuno Marco, este é também um dos que mais impressão deve fazer aos Alexandres Pais desta vida, a incrível Drobarrimor e a assumir. Entre o terrível desconforto e o valente orgulho, o seu primeiro grande afrontamento da pré-menopausa, que a apanha desprevenida em direto. Estava com as pessoas certas, a reação dos amigos Jennifer Aniston e Adam Sandler Eoro, comentou Nuno Marco. A entrevista em causa tem cerca de uma semana e aconteceu no Drobarrimor Show. Drobarrimor tem 48 anos e entrevista a Voz Amigos sobre o lançamento do filme Mistério em Paris, que estreou na Netflix.